Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do Racionalismo Cristão A vida cotidiana apresenta aos seres humanos muitos desafios. São reveses, contrariedades e decepções, entremeados de êxitos, estímulos e conquistas, tudo decorrente de uma lógica definida por transcendentes leis evolutivas. As alegrias são bem-vindas porque retemperam o espírito, ao passo que as dificuldades impedem o triunfo pelo próprio esforço, quando a pessoa se enfraquece espiritualmente. Todavia, os seres humanos possuem um conjunto de recursos espirituais composto por atributos como o raciocínio, a vontade e o domínio próprio, entre outros, e por faculdades como o livre-arbítrio, as percepções mediúnicas, as vocações e tantas mais habilidades. A combinação do uso harmônico de atributos e faculdades somam-se às vivências acumuladas em existências passadas, tudo registrado no subconsciente das pessoas. É com esse aparato que os obstáculos do viver terreno devem ser, por elas, enfrentados e superados. Da análise pormenorizada dos problemas, surgem as soluções adequadas. Adotar a autorreflexão como hábito diário, preferencialmente antes da limpeza psíquica, é a melhor iniciativa que as pessoas podem tomar. Fortalecidas pelos reflúvios recebidos das forças superiores durante as irradiações, os recursos espirituais mencionados serão colocados em prática com mais facilidade e maior precisão, fluindo do subconsciente as intuições que irão resolver, da melhor forma, as contrariedades. Portanto, para que os seres humanos possam agir de maneira correta, é necessário que tenham saúde física e equilíbrio psíquico. Debilidades orgânicas, tristeza, desespero, ódio, revolta, são sintomas e sentimentos negativos que tiram o ânimo, turvam o raciocínio, debilitam a vontade, provocam ações reprováveis, dificultam a análise dos fatos. Inúmeras pessoas, ao se deixarem envolver pelas influências nocivas dos campos vibracionais densos que percorrem a atmosfera fluídica da Terra, ficam sujeitas às interferências de espíritos livres da matéria física que por ela vagueiam. Essa danosa assistência dificulta ou impede a solução das dificuldades por que passam, e elas concluem que estão diante de problemas insolúveis, o que não é verdadeiro. Todo problema tem solução. Quando os seres humanos estão fortalecidos pelos fluidos das forças superiores e seus pensamentos percorrem os campos vibracionais do bem, o êxito é facilmente alcançado em razão dessa benéfica assistência. Qualquer pessoa pode superar tudo que enfrenta no mundo físico, desde que coloque em prática o esclarecimento espiritual, como dissemos, precisa conhecer sua composição astral e física, espírito, corpo fluídico e corpo físico, ou seja, sua essência como força e matéria. Deve aprimorar seus atributos, usando para essa finalidade as faculdades espirituais que escolheu em seu mundo de estágio, sempre com o objetivo de praticar o bem em seu favor e dos semelhantes. Ter pensamentos positivos e disciplinar a vida levando em consideração as transcendentes leis evolutivas completam o aprendizado oferecido pelo racionalismo cristão. O viver não é tão difícil quanto parece. O racionalismo cristão existe para auxiliar as pessoas a terem uma vida tranquila, aproveitando a passagem pela terra para crescer em espiritualidade, sem a perda de tempo e o risco de erros em que tanta gente incide. Esclareçam-se espiritualmente, insistimos, façam a limpeza psíquica diária em seus lares, sempre antecedida, por 15 minutos de autoanálise. Leiam os livros editados pela Sede Mundial e reflitam sobre o que leem. Disciplinem o viver com horários para tudo. Tenham pensamentos elevados, evitando as ações que a consciência reprove. chegarão ao término da existência com a paz de espírito que decorre do dever cumprido com bom aproveitamento. Humberto Rodrigues Aplausos 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 Amém.